Hello boys! Estou aqui com mais um vídeo. Desculpe porque eu fiquei dois dias sem postar vídeo nenhum, porque eu postei o último que eu postei com minhas, porque a gente comprou o supercate, mas a gente comprou comprometido a vir aqui com vídeos de receitinhas! É, gente, hoje eu vou fazer uma receita meio diet, mas é uma receita que eu aposto, não, mas algumas pessoas gostam, a maioria gosta, eu acho, né? Então vamos lá para os ingredientes. O ingrediente é duas bananas, mas aqui tá meio preto, mas não importa, tá bom, gente? Precisa arder, leite. Agora a última coisa que você vai precisar é adoçante, ou você pode usar açúcar também, tanto faz. E também você só vai precisar de um liquidificador, né? Óbvio. Gente, eu vou pegar meu copo aqui, pera um minuto, aí eu tô na câmera. Vamos lá. Aí a primeira coisa que você vai fazer é abrir seu liquidificador, deixa eu segurar aqui. Gente, eu não vou ligar no animal também, mas tá realmente em cima de vocês. Deixa eu pôr aqui, não vai ficar um fiozinho. Aí você vai começar colocando a banana. Gente, isso aqui tá meio pretinho, mas assim é mais docinho, tá bom? Eu não sei se vocês sabem, mas quanto mais pretinho é mais docinho. Pode ir, gente. Aí agora não precisa picar não, tá, gente? Se quiser picar, pode picar. A gente vai colocar o leite. É mais ou menos um copo de leite, tá, gente? Ih, parece que foi sem querer. E agora eu vou colocar quatro gotinhas de adoçante. Essa aqui é zero calo, que é um pouquinho mais amargo. E agora vamos bater. Vamos botar. Vamos tampar. E pá. Eita, não tá preso aqui não. Aí, prende. Vamos bater. E você deixa o leite de mais ou menos 30, 40 segundos. Então, você vai ter bem. Enquanto isso, eu vou pegar o meu copo. O meu já tá bom, já bateu o suficiente. Eu dei um desberro aí, tá, gente? Aqui, não sei se vocês vão me ouvir por causa do liquidificador. Por causa do liquidificador. Agora você vai pegar o seu copo, né? Ou seu garrafo, sei lá. O banco sustenta bastante por causa da banana e do leite, né? Então, o meu vitamino é uma delícia. Hum, eita, sobrou um restinho. Aqui você pode usar em casa e ela não engorda. Olha aqui, gente, vocês estão vendo, né? Não engordar não é a palavra certa. Mas... Tá pra tomar. Agora é só você tomar. Vamos experimentar. Tá muito, muito, muito gostoso. E, gente, pra ficar no ponto que a minha ficou, eu coloquei duas bananas, mais ou menos um copo de leite e quatro gotinhas de adoçante. Então, se você quiser deixar desse gotinho maravilhoso, usa isso. Pra... Pra algumas pessoas, eu vou deixar na descrição as minhas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau!